Fala meus queridos e queridas, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, nós estamos aqui continuando com a nossa série do Jurassic World, o jogo. E bom, chegou aqui no Jurassic World um super torneio, que é esse aqui, ó. Pra poder pegar o nosso querido Brachiosauro. Eu já estou em Liga de Predadores no Top 40, o evento vai durar dois dias, então se você tem o Jurassic World, dá tempo, muito tempo ainda, de a gente conseguir pegar, beleza? Então, vamos lá, vamos pra batalha, né? Vamos lá, vamos pular isso aqui, é isso. Pronto, agora vamos pra batalha, né? Vamos lá, vamos ver qual vai ser o dinossauro que a gente vai ter que enfrentar. Vamos lá, vamos ver. Caraca, bicho! Só dinossauro top! Vai, um já morreu. Agora veio o Raja Astega, eu tenho esse dinossauro. Só que não nesse nível, né? Eu tenho ele no nível 10 ou nível 1. Vamos ver, vamos ver. Aê! Ele deixou pra mim, ele deve ter defendido. Ele defendeu um. E provavelmente ele economizou, né? Ele pegou um pontinho a mais aí. Nossa, esse dinossauro é muito bonito, né? Ele é da mesma família que o Teresinosauro. Mas é um pouquinho diferente. Ih! Morreu, morreu, morreu! Aê! Bom, tá bem fácil, mas não podemos cantar vitória agora, né? Porque a gente tá num nível um pouco baixo. Quando a gente começar a chegar no nível acima, vai ter dinossauros muito fortes pra gente poder enfrentar. Vamos lá, nós estamos em top 14 da Liga dos Predadores Melhores 5%. Bom, depois de melhorar 5%, deve vir melhores 1%, né? E aí, é aí que nós vamos ter a oportunidade de ganhar o... O evento, né? O torneio. Vamos lá, vamos... Vamos ver aqui. A gente tem chance de pegar o pacote aqui, mas a chance é boa quando o evento acaba, né? Aê! Vem um mod aqui. Isso é muito bom, né? Pra ajudar eu a completar a minha missão, que eu tenho que fazer uma missão. Então, vai ser bom. Proceratossauro. Olha esse dinossauro aqui, que engraçado. O nome dele. Morreu. O Iscaf... Iscafugnato. O nome do dinossauro, bicho? Vamos lá, vamos esperar pra ver o que ele vai fazer. Ele deve ter defendido, defendeu e economizou. O Bionix. Eu também tenho esse dinossauro, mas não coloquei pra batalha. Olha esse bicho, cara. Prontinho. Prontinho. Vamos lá, vamos esperar agora, né? Ah, isso. Aê! Melhores 1% dominantes! Aí! Só que a gente não vai ganhar o pacote aqui, né? Aqui nessa roleta. Tá, vamos lá, vamos continuar. Não podemos parar, porque senão a gente perde. E sabe o que é perder, né? Muito bem, estamos em outra batalha agora. Agora, dinossauro top, hein? Espinoraptor! Olha só esse bicho nível 40, mano! O Indominus! Caraca, eu tirei ele com 9 de vida, cara! Que cagão! Ixi, acho que ele me mata, hein? Será? Não, ele não mata, não. Mas tira um dano... Ele vai tirar muito dano de mim. É. Meu Indoraptor vai morrer na próxima. Aí eu vou depender do Indominus, né? O Indoraptor morreu. O Eniossauro. Olha que dinossauro bonito! É, meu Indoraptor vai morrer agora. Só se eu eliminar ele. É, meu Indoraptor... Parece que meu Indoraptor não vai morrer. Parece que ele vai conseguir dar conta desse aí. Vai vir, mano! Quero só ver. Aí. Estamos em 263. De 97, fomos pra 86. Olha só! Que legal! Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, se a gente deixar de jogar o Jurassic World nos torneios... A gente não pode deixar de jogar, meus queridos. Vocês não podem. Quem joga o Jurassic World, o jogo... E tá nesse torneio... Por favor, não pare de jogar, não. Enquanto o torneio tiver, não pare de jogar. Continue jogando todos os dias. Beleza? Porque vai ter pessoas que vão passar de você. Tá? Tipo, eu tô no 86. Amanhã eu posso estar em Predadores, né? Eu vou sair de Dominante. Tá? Então, nunca deixe de jogar. Então, é por isso que... Enquanto o evento não acabar, vai continuar tendo os vídeos de Jurassic World o jogo... É... Frequentemente. Tá bom? Pra gente não... Pra gente não perder nada. Ok, meus queridos? Olha só o Paki Rinossauro no nível 40. Que bonito que ele fica. Cara, ele fica monstruoso. Caramba, mano! Olha ele! Caramba, cara! Olha esse bicho! Parece um galo, cara! Nossa, eu não sei porque eu pensei num galo, mas tudo bem. Uou! Olha como ele deixou meu Endoraptor, cara! Ah, não, mano! Agora você vai morrer! Aí, eliminei. Mas parece que meu Endoraptor vai morrer agora, né? Com esse... É... Meu Endoraptor vai morrer. E eu vou ter que deixar com o meu Indominus. Pra poder tomar conta do recado pra mim, né? Porque eu não vou conseguir. Vamos lá. Pensativo. Ih, meu Endoraptor morreu. Até que enfim morreu, né? E agora meu Endominus vai tomar conta do recado. Morreu, amigo! Mano... Aí, morreu. Uhul! Ah, isso! Caraca! Cheio de missão! 292! Subimos um pouquinho. Estamos em 76. Que é muito bom. Ah, poxa vida! Ai, já começa com o pacote do Braque. Vê que a gente podia ganhar, né? Mas como eu falei, a chance de a gente conseguir pegar naquela roleta é muito, mas muito baixa. Então não adianta muito. Chegou a hora do Indominus dar conta. Ataca com tudo, ataca com tudo. Aquele Dilofossauro ali não vai dar muita conta, eu acho. Ih! Pera aí! Eleofossauro, é um híbrido! Nossa, que da hora! Vamos lá, vamos atacar com tudo. É, acho que a gente não matou ele. Ah, não, a gente matou ele tranquilamente. Aê, maninho! Parece que a gente tá dando conta. Ih! 200 e... 321! Estamos em 66 agora. Vamos lá, vamos ver. Nossa, se a gente pegasse o pacote do Braque aqui nessa roleta, seria muita sorte, mas a chance é muito baixa. Perfeito, estamos conseguindo. Então, tá bem tranquilo. Mas bom, meus queridos, o vídeo de hoje já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi apenas pra gente poder tentar, né, concluir aí o nosso querido evento pra poder pegar o novo dinossauro, que é o Brachiosauro. Amanhã vai ter novos vídeos desse jogo, beleza? Porque nós temos que jogar isso aqui diariamente, né? Então vai ter vídeo de Jurassic World todo dia até nós finalizarmos o evento. Então amanhã, 6 horas da tarde, videozinho saindo de Jurassic World o jogo, beleza? Até a gente finalizar, os vídeos vão voltar com outros jogos normalmente, beleza? Então obrigado por ter assistido até o final. Valeu! Até mais! Tchau, tchau! Tchau!